Olá ilustríssimos amigos, amigas do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas trazendo para vocês um vídeo inédito com duas moedas de 200 réis uma do ano de 1900 e a outra do ano de 1901 são moedas bem diferentes em tamanho, peso e elas seguiram juntas por um bom tempo tanto essa de 200 réis que foi cunhada entre 1889 até o ano de 1900 e essa aqui também que foi cunhada apenas no ano de 1901 depois foi ter outra moeda de 200 réis apenas em 1918 então essas moedas circularam muito, dificilmente se encontram moedas em boas condições claro, sempre tem aquele que guardou e ficou para o filho, depois para o neto existem muitas moedas flor de cunho realmente por aí Brasil afora porque o colecionador de verdade tem cuidado com as moedas então elas se conservam durante muitos anos mas aqui eu estou trazendo duas moedas bem circuladas moedas que estão em estado aí entre BC e MBC essa aqui dá para ver pouca coisa aqui, está quase que é BC essa moeda aqui o Liberty quase não dá para ver né e essa aqui então está é R, o TG, não dá para ver nem o Cruzeiro do Sul mais aqui dentro mas o amigo me emprestou, é a única que ele tem estamos aqui para fazer esse vídeo aqui direto aqui de Minas Gerais então vamos aí para o valor dessas duas moedas uma de 1900 e outra de 1901 antes quero deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais não perder as playlists por temas né que eu meio mais fácil encontrar um vídeo e não esqueça daquele like, daquele joinha que é muito importante aí para a gente criadores de conteúdo se valoriza muito a plataforma entende que você deu o like porque você gostou e eles recomendam para muito mais pessoas você mesmo pode recomendar através de que? compartilhando com o máximo de pessoas parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho ok? então vamos aí para o catálogo então é a moeda aqui de 200 réis cupro-níqueo, 15 gramas, 32 milímetros moeda grande né é uma moeda de 1900, 200 réis né ela vale, ela teve 330 mil peças né vale 370 em BC quase 4 mil uma soberba quase 10 mil uma flor de cunho essa é a moeda que falta na minha coleção eu não tenho essa moeda amigo, tem aqui, é bem gasta eu não tenho ainda é que falta na minha coleção essa moeda aqui de 1900 tá e aí isso aqui é de 1901 também cupro-níqueo isso aí já cai para 8 gramas 25 milímetros moeda bem menor né aí a quantidade de tiragem já foi alta demais né 60 milhões então gente é só imaginar o que manda no valor de uma moeda é a quantidade de tiragem diferença muito grande aqui é de 1900 330 mil e essa aqui 60 milhões para a época foi muita moeda então muita gente costuma ter muitas dessas moedas em Brasil afora mas infelizmente a maioria circula muito é no estado UTG R BC tá aí temos aqui ó a mesma cela vale 4 reais 300 reais soberba uma flor de cunho né por isso que é existe uma diferença muito grande de uma moeda muito gasta para uma moeda bem nova tá vendo se tiver uma moeda novinha e guardada ela vale é isso aqui em torno de 100 reais horizontal já aumenta ó 210 550 150 é aqui invertido vale 300 780 1.560 agora presta atenção se você tiver uma moeda dessa reverso horizontal não mas reverso invertido invertido mesmo que ela tenha circulado muito né você não vai vender uma dessa reverso invertido aquilo mesmo aqui ó se ela for digamos abaixo de MBC se for BC UTG vale aí 50 100 reais não se vende uma moeda dessa invertida horizontal aquilo certo e essas moedas novinhas são lindas né pelo menos estado soberba obrigado a todos pela atenção um forte abraço fiquem todos com Deus e até próximo vídeo pessoal tchau tchau Obrigado.